Ola meus amigos, voltando com o SuperMeshBrossBrown, no ultimo vídeo nós deutamos Rayquaza Então vamos lá então, Adventure, Continue Mode Vamos aqui então no... Yes Game Vamos lá então Nós falamos nessa fase, eu tenho que deutar Rayquaza de novo, vou pôr essa parte, ok? Então vamos lá Deutar Rayquaza Vamos continuar a história Oh, Infeliz, me solta Eu vou de... Não, eu queria de... Vamos lá então, vou decredir de como? De de como aqui agora Nossa, que hit Falei meu filho Senão pra mim que essa fase aqui de agora é um pouco confuso, não me lembro disso Oh rapaz Ih, posso pegar esse pássaro? Vamos lá minha lança Eu tenho uma lança, eu tenho medo de usar E eu tenho uma lança, eu tenho medo de usar Use the fire Toma Eu sou para Dick Kong Eu sou para Dick Kong Ahhhh Não perdi nada de vida Ele está Escada Cuidado Uou Carona, Galilhas Entra aí É ruim de ficar Olha esse bichinho aqui, ó Ih, deu ruim Ah, tá essa cara Olha aí, eu sei Ah Ui Nossa, não, sem casa do nada aí Bora, vambora, vambora, vambora Esse bichinho tá vindo rápido, eu tô aqui Nossa senhora Vou por cima Vou baixo mesmo Estelinha na morte Ah, aqui fiquei preso, eu acho Tá vindo pra voltar Uou, fogo Fogo Cimentar aqui Sem beijinho Uou Sabe é que é tudo isso eu fiquei preso Sabe é que é tudo isso eu to preso sem fazer porra nenhuma Meia hora só circulando essa merda aqui Pera ai eu vou voltar e decide Eu não puto já com isso Pera ai galerinha Encontrei o caminho galera que tinha que entrar naquela porta Desculpa ai tinha que entrar no caminho Encontrei o caminho E vamos lá a atuação ta rodando lá Bichinho bonitinho Decolar O coisa linda Não 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 calma ai calma Não eu quero sair da porta não meu filho A porta abriu aqui Ae Caminho, finalmente vai lá Fox, retona Fox meu Deus não Fox não Fox tá é dá um suco nesse cara tá Música 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 Ai-ya! Tá vendo o caminho na hora certa... Mas não é de usar não. Oh! Vai começar em boltebil! Queijo! Eu não quero aqui Olha o que aconteceu NOOOOO Opa Opa Só mais Chamele que dói Ae Ae Opa 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 Impulso do pélmico Ooooooo Ooooooo Ooooooooo Ooooooo Ooooooo Que que é isso? Que mentira Ooooooo Olha a mentira, olha que mentira, na moral Pau dando mal Toma ai, só uma pistolinha, pistola, pistola Cuidado Usei pistola Não, caraca, ficou ruim agora Você não é nada sem um cogumelo, não é Bowser? E eu tenho minha pistolinha Cuidado que ele vai Se não é nada sem um cogumelo, né Bowser? Se não é nada sem um cogumelo Uou Ele foi, eu to girando Ele foi, eu to girando Deutão do Bowser É uma teia negra Como é que está verdadeiro então? Ali! O verdadeiro ta ali! Não, vou meter o pé, cara Você ta louco Mas é isso aí galera, queria montar esse vídeo pra vocês Desculpa quando demora Já liberei o Fox Vou salvar aqui com vocês aqui agora, né? Salvar aqui, se não é da Beth Até a próxima galera, fui!